Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Vicente, estou aqui na Rio2C, vim palestrar que eu estou muito chique. Eu estava em um painel que acabou de terminar para falar sobre comunicação, redes sociais, TikTok, Instagram. Estava com a Bruna Dias, com a Mari, apresentado pela Nathalie. E foi muito legal, a gente falou sobre tudo. A gente falou sobre as nossas histórias, sobre o que a gente faz hoje em dia. A gente falou sobre fofoca também, que teve algumas fofoquinhas aí também. Então é isso, foi muito legal. E dica para você que quer se tornar um TikTok de sucesso, não que eu seja, eu estou só dizendo aqui, né? Mas que você não precisa estudar, não, estudar a gente tem que, né? Mas não precisa ter faculdade, essas coisas aqui não. Eu mesmo tenho as minhas experiências de 7 anos assistindo vídeo tutorial no YouTube. Hoje em dia vocês ainda têm um TikTok que lá você usando o dia inteiro você vai aprender um monte de coisa. Até dança você aprende lá, né? Então é isso, você não precisa de muito para produzir muito. Você com pouco, você consegue fazer muito. Então é isso.